Olá pra você que está ligadinho pela TV Nazaré, pela Rádio Nazaré ou pelo portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Começamos hoje mais um programa Sou Família Nazaré. Hoje começamos num lugar muito especial. Eu, Padre Carlos Augusto, estou aqui na capela da Fundação Nazaré de Comunicação. Chegando à Fundação Nazaré, logo ao lado direito você encontra a capela, onde nós temos a presença de Jesus sacramentado, nós temos a urna para colocar o seu pedido de oração, temos diversos momentos de orações aqui, pessoas que ficam aqui intercedendo, intercedendo por você, intercedendo pela Fundação Nazaré, intercedendo por diversas intenções. Então esse é o lugar mais precioso da Fundação Nazaré, onde colocamos todos os nossos planos, projetos e realizações diante daquele que é o dono da casa, aquele que é a razão de tudo isso existir, nosso Senhor Jesus Cristo. Passando aqui no início do programa, passando aqui na capela. Então você pode fazer também um grupo na sua paróquia, no seu grupo de oração. Você pode organizar um grupinho para vir aqui na Fundação Nazaré, rezar, interceder, fazer o seu momento de adoração. Esse lugar aqui é para isso. E nós convidamos você a também fazer parte dessa obra nesse sentido. Ajudando, mas também rezando. E agora, vem comigo. A gente vai entrar na Fundação Nazaré de Comunicação. Vamos passar pela recepção. Vem comigo, caminhando já com o acesso da rampa, que facilita muito a chegada. Chegando aqui na Fundação Nazaré, você encontra esta senhora simpática, que está agora anotando um recado. Mas essa aqui é a Dona Rosângela. Dona Rosângela que é responsável das boas-vindas da Fundação Nazaré. Ela que fica aqui na recepção, sempre com um sorriso no rosto. Eu vou dar a volta. Enquanto o Nelson vai pegando ela daí, o padre vai vir aqui por dentro. Pronto. Agora sim, fica mais fácil. Aqui na bancada, eu brinco para ela que é a bancada do Jornal da Rosângela. Ela dá as boas-vindas, recebe você, dá aquele carinho especial. Ela está no telefone ou vai ligar? Está numa ligação. Porque é ela que consegue achar todo mundo aqui na Fundação. Às vezes o padre liga. Dona Rosângela, cadê o Marcos Valério? Ai, padre, eu vou achar. Ela liga para um lado, liga para o outro, liga para um lado, passa a ramal e acaba encontrando. Então aqui é a chegada. Aqui é a entrada da Fundação Nazaré de Comunicação. Aqui é o lugar de acolhida. Você chegando na Fundação Nazaré de Comunicação, você é recebido aqui. Aqui você pode pedir as suas informações, aqui você fica sabendo qual é o programa que está no ar, qual é o programa que está sendo gravado. Aqui você fica sabendo aonde funciona cada realidade, cada departamento da Fundação Nazaré. E tudo isso acontece aqui na Fundação Nazaré de Comunicação. Estão só esperando, dona Rosângela está falando com o padre Cid. Já, já a gente fala com você. Conseguiu, dona Rosângela? Graças a Deus! Graças a Deus! Dá um bom dia para o nosso povo, dona Rosângela. Bom dia! Bom dia, família Nazaré. Venha fazer parte dessa família. É uma família feliz, uma família que estende a mão para você, para a evangelização. Tá vendo só? Eu nem falei nada para ela, ela já está fazendo o convite. Dona Rosângela, a pior coisa que tem é a gente ficar enrolando, né? Porque não estava planejado chegar aqui e ela está com ligação. Mas, dona Rosângela, quanto tempo que a senhora está aqui na Fundação Nazaré? Vou completar 11 anos. Meu Deus do céu, 11 anos. Quase a minha idade, eu estou com 15. Então, dona Rosângela, qual é a sua função aqui? Eu sei que a senhora manda em tudo aqui, mas a sua função mesmo qual é? Eu sou recepcionista e também telefonista, né? Então, quem chega aqui tem que encontrar com a senhora? Isso, tem que encontrar comigo. Em conta de mau humor, não? Nunca, nunca. Sempre com carinho, com amor. Enxergando no que vai entrar, no que vai chegar, a figura de Deus. O filho de Deus. E recebendo assim... E me diga uma coisa. E como fazer? Às vezes a gente está em casa, está chateado, aí vem trabalhar. Eu posso trazer esse mau humor para o trabalho, não? Não. Não. O mau humor fica do lado de fora. Aqui, inclusive, onde eu trabalho, é o local mais privilegiado da fundação, que é próximo à capela. Onde está o dono da obra. Dono da casa. Se o negócio apertar aqui, a senhora vai para onde? Para a capela. Vai para a capela. Vou na capela. Entrego tudo para ele. Agora, sem falar da dona Rosângela, recepcionista. Dona Rosângela, cristã, católica, participante de qual paróquia? São Sebastião. Na sacramenta. Na sacramenta. Um abraço para todo mundo da sacramenta. Padre Joel, Padre Pedro de Ocrécio, você que está ligadinho aí, ela começou a atender novamente. Dona Rosângela, ela é ministra extraordinária da Eucaristia, lá na paróquia de São Sebastião. Então, todos os membros da família Nazaré, da sacramenta, um grande abraço. Muito obrigado. Dona Rosângela, a gente vai continuar. Um beijo. E o nosso eslogo é assim. Sou família Nazaré, vem você também. Sou família Nazaré, venha você também. E vem comigo, que a gente vai continuar. O Nelson vai cortar por aí. E o padre já apareceu aqui. A gente vai chegar aqui agora. Na família Nazaré, é a sala da Vera. A Vera está aqui. A Vera está aqui já esperando a gente chegar. Deixa eu ver aonde eu vou me posicionar. Vera, eu acho que eu vou ficar. Vera, vem para cá. É mais fácil por causa da luz. Porque você que está acompanhando pela rádio, é uma coisa. Só escuta a nossa voz. Agora, quem está acompanhando pela televisão, tem que ter uma boa imagem. Vera, qual é o seu trabalho aqui na Fundação Nazaré? O meu trabalho aqui é receber os benfeitores da família Nazaré. São as pessoas que contribuem com a família Nazaré, com essa obra. Que é a rádio, a TV e o portal. Onde nós queremos levar a evangelização até do outro lado. Onde aquelas pessoas estão distantes de nós. Mas estão perto de Deus. E a gente faz com que eles se sintam essas pessoas. Me diga uma coisa, Vera. Se eu estou em casa agora, assistindo a TV, ouvindo rádio. E já faz tempo que eu sou cadastrado na família Nazaré. Mas por algum motivo, eu parei de contribuir. Eu parei de dar a minha contribuição. Como eu faço para voltar a ser um membro? Basta ligar para a gente. Liga aqui para a gente e solicita que reative o cadastro. Porque cada um membro, se você algum dia se cadastrou, você pensa que nós esquecemos de você? Não. Vocês sempre estão nas nossas orações, no nosso dia a dia, nas nossas celebrações. Que nós fazemos na segunda-feira e na sexta-feira aqui. Você sempre está presente. Mesmo que você não esteja contribuindo monetariamente, mas você está presente. E você está no nosso cadastro. Basta que nós vamos ativar e você voltará, sim, a receber a caixinha do bispo e o boleto para colaborar com essa obra. E o telefone é o 4006-9211. Você liga, você faz o seu cadastro, então reativa o seu cadastro. O nome não vai para o SPC, né? Com certeza que não. Agora, se eu de repente, Vera, eu não posso fazer a contribuição por boleto. Eu não posso fazer débito automático. Mas eu tenho a facilidade de vir aqui até a Fundação Nazaré. Eu posso escolher vir aqui? Aqui nós não recebemos dinheiro. Nós não trabalhamos recebendo nada em dinheiro. As nossas colaborações você pode se dirigir a Paulinas, a Paulos ou a Iro Mimoso. E você também tem a oportunidade de fazer o depósito em conta corrente, identificado com seu nome. Ou então passar para a gente o comprovante de depósito e nós iremos, com certeza, lançar as suas contribuições. Me diga uma coisa. É importante ser membro da família Nazaré? Com certeza que sim. E se você não está podendo colaborar monetariamente, né? Porque você no momento, qualquer motivo não tem. Mas venha aqui conhecer a gente. Venha conhecer esta obra. Porque você vendo, você vai acreditar nessa obra. Você faz parte dessa obra. Tudo que fazemos aqui é para você. Você que está em casa. Você que recebe os frutos da Fundação Nazaré. Vera, bom trabalho. Muito obrigado. A gente vai agora aqui do lado. Vizinho a Vera. A Vera que recebe você mesmo da família Nazaré. Você que vem conhecer a Fundação. E vizinho a Vera. Deixa eu passar aqui do lado dela. Porque alguém tem que trabalhar. Então ela vai voltar a trabalhar. Vizinho a Vera tem a sala do assessor eclesiástico. Do padre Sebastião Fialho. Que ele é o responsável de acompanhar espiritualmente os funcionários, os membros da Fundação Nazaré de Comunicação. Surpresa! Chegamos aqui. Essa aqui é a sala do padre Sebastião Fiário. Padre Sebastião, muito bom dia. Desculpe incomodar o senhor aqui. A gente está começando essa semana um programa novo. O programa se chama Sou Família Nazaré. E o nosso trabalho é mostrar os bastidores da Fundação Nazaré, como funciona e aonde as ajudas que vêm através dos membros da Família Nazaré é investido. Então, queria que o senhor falasse para a gente, qual a importância de ser membro da Família Nazaré? A primeira importância é dizer assim, é você poder dar através da evangelização, através da sua própria vida cristã, um pouco para o reino de Deus. Essa é a grande importância da nossa própria vida. Me diga uma coisa, padre Sebastião. O senhor aqui é o assistente eclesiástico. Qual o trabalho do assistente eclesiástico aqui dentro da Fundação Nazaré? Eu digo que o primeiro trabalho como missão é de oração, de rezar e que tudo dê certo. E depois também o acompanhamento, tanto dos membros da Família Nazaré, como também dos funcionários. Isso é na parte espiritual, de estar aqui sempre à disposição da Família Nazaré, à disposição dos funcionários, acompanhando também os meios no sentido mais espiritual. Então, o senhor tem aquela responsabilidade de estar próximo, como diretor espiritual, né? Qualquer necessidade, os funcionários da Fundação Nazaré têm uma assistência religiosa, às vezes querem conversar, às vezes querem buscar o sacramento da confissão, mas também tem missa. O senhor celebra missa aqui na Fundação Nazaré? Quando? Toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, nós temos missa com os funcionários e também aberto para todos os membros da Família Nazaré, qualquer pessoa queira participar. Isso na segunda-feira, às 8 horas da manhã e na sexta-feira, às 2 horas da tarde. Isso no sentido de que na segunda-feira nós começamos os trabalhos e na sexta-feira nós estamos terminando. Quer dizer, é uma bênção na entrada e bênção na saída. Abrindo e fechando. Então, aqui é o Padre Sebastião Fiário, que vocês veem ele todo dia na programação da TV Nazaré. Quem está na rádio também, acostumado a ouvir a voz do Padre Sebastião Fiário. E assim a gente vai mostrando um pouquinho de como se faz e como funciona a Fundação Nazaré de Comunicação. Mas a gente tem que deixar claro que tudo isso acontece por causa de você, por conta da sua ajuda, porque você colabora, porque você faz a Fundação Nazaré de Comunicação acontecer. Essa grande riqueza da nossa arquidiocese. Temos TV Nazaré, Rádio Nazaré, o Portal da Fundação Nazaré, o Jornal Voz de Nazaré, Centenário Jornal Voz de Nazaré. E agora, o aplicativo, onde no smartphone você pode acompanhar toda a programação. Tudo isso acontece por causa de você, porque você ajuda, porque você colabora. Então vamos juntos nessa. Ajuda a conseguir mais um membro para a família Nazaré, porque eu sou família Nazaré, vem você também. Tchau, tchau.